A questãozinha aqui, vamos analisar a parte de equivalências lógicas. Então deve ficar ligado nas partes de equivalências lógicas. Vamos ler o enunciado? A alternativa que corresponde à equivalente lógica da proposição composta. Se as frutas estão maduras, então é tempo de colheita. É. Vamos falar de equivalências lógicas. Bom, temos uma condicional aqui que é o C então. Como que eu faço a equivalência lógica de um C então? Tenho duas opções. Ou eu transformo um C então em outro C então, mas aí o que eu faço? Eu volto negando. Então se eu tenho P condiciona Q, fica não Q condiciona não P. Então eu volto negando, mas deixo o C então. Ou se não, eu posso fazer o quê? Transformar uma equivalência lógica aplicando a regra do Neymar. Mas por que chama Neymar? Porque cai muito em provas? Não, não é porque ele cai muito. É porque eu nego a primeira parte, aí vem o Y do Neymar. O Y parece um ou. Então nega a primeira parte ou mar mantém a segunda parte, tá certo? Vamos resolver essa questão e ver qual delas então? Qual das duas será? Qual das duas equivalentes? Veja, eu tenho P condiciona Q. As equivalentes, como que fica? Não Q e não P. Ou, nega a primeira parte ou, mantém a segunda parte. Ou, então tem que ter um ou. Então se não tiver o C então, se não for do C então, tem que ter um ou. Essa tem um ou, essa tem o C então, essa tem o E. Provavelmente não vai ser essa. Essa tem o E. Provavelmente não vai ser essa. E C então. Vamos ver. Vamos pensar no C então. Então tem, ó, uma, duas com C então. Vê se está voltando, negando. Quem quer o final aqui? É tempo de colheita, não é? Então tem que iniciar que não é tempo de colheita. Não é tempo de colheita. Tem que negar as frutas estarem maduras. As frutas estão maduras. Negou? Não. Então as frutas não estão maduras. Então já elimina essa. A E. Se é tempo de colheita, cara, não posso falar que é tempo de colheita. Porque aqui já está tempo de colheita. Que é tempo de colheita. Teria que ficar o quê? Não, se não é tempo de colheita. Então já elimina direto também essa daqui. Bom. Vamos ver a A então que tinha o ou, que pode ser a possibilidade aqui. Por quê? Se não for essa A ainda, pode ser que seja essa, só que tem que fazer outras situações, tá? Mas vamos ver. Nega a primeira parte ou, já tem aqui, mantém a segunda parte. Qual que é a primeira parte? As frutas estão maduras. Como que nega isso? As frutas não estão maduras. Beleza. Negou a primeira parte. Colocou o ou. Vê se manteve a segunda parte. É tempo de colheita. Escreveu? É tempo de colheita. Então, maravilha. Manteve. Alternativa correta. Alternativa A. Lembre-se das equivalências lógicas, porque cai muito em concursos, hein? Tá certo? Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti